Olha como é que tá hoje, olha como é que tá. Esse aqui é o armário pra guardar potes de vidro, copo, travessa, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Essa placa, ó, essa placa, falta preencher aqui, ó, com massa. E aqui pra dar o acabamento, tudinho certinho, tá vendo? Aqui é outro armarinho. Aqui embaixo, ó, eu botei um pedaço de cana, pra... Que aqui vai ficar o fogão. Aqui um pedaço de cana, depois eu vou cortar aqui, porque é só pra fazer esse buraco, sabe? Pra poder passar o... A manheira do fogão aqui, tá vendo? Tá embaixo da pia, tá vendo? Aqui é resto de cerâmica. Antiga. Que talvez eu use pra colocar aqui, ó, dentro. Futuramente eu vou fazer uma porta aqui, ó. E aqui é o armário, ó. Esse é o armário de mantimentos. E outras coisas, tá vendo? Tem um, dois, três, quatro, doze compartimentos, desse mais estreito e do lado de cima, grande. Fazendo o acabamento aqui, ó. Esse é o vaso sanitário. Que é do banheiro antigo que a gente vai usar. Aqui. E aí, ó. Terminando o acabamento dele. Aqui. Vai aqui. Aqui embaixo da escada vai ser... A gente vai fazer uma placa e botar a cuba de apoio em cima pra lavar a mão, sabe? Tá fazendo a área de saída da água e a entrada, né? Entrada da água pra o torneiro e a saída, né? Do ralo. Aqui é o banheiro. Botei quatro blocos de vidro. Cadê assim? Quatro blocos de vidro. Pra dar uma claridade boa. Coeiro. Essa aqui, ó. É a mesma de antes. Chuveiro mesmo de antes. Por enquanto, vou usar ele. Ele é da Deca, mas ele é cromado. Ó, isso já está descontado. Essa aqui eu comprei novo. Do covo. Isso aqui é um reparo que é eterno. O vencimento dele é eterno. No caso, a garantia, né? Garantia é eterna. Tem como... Diz que é muito difícil dar problema. Aqui o espaço pra botar o ralo. Pra botar o vaso sanitário, ó. Falta dar uns acabamentos. Pronto. Pra cá, né, né? Ganhou a liberdade agora, só o carro. Cachorra querendo... Esse gado tá preso, ela tá solta. É, é. E a pia? Tá vendo? Tá terminando o acabamento ali, ó. Se eu ver onde sai, ela tá na grama aí. No YouTube, seu Zé. Manda pra minha prima. Ah, então é... O quê? E comer, clarar, ver os outros comerem. Ela quer comer também. Ela passa fome, ela. Ela é sempre olhuda. Ela é maguinha de ruim, viu? Que a bichinha come. Aqui é o armário da área de serviço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Compartimentos pequenos. E tem aqui esse grande, ó. Aqui a gente vai botar a ferramenta que tem cabo. E tem lá em cima, que dá pra guardar bastante coisa também. Aí, olha. O... A ideia que eu dei de varal. Foi chumbado já. O buraco aqui, ó. Os buracos ali, ó. Agora é só enfiar... O varal aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui dá o mesmo jeito, ó. Fui colocado. Tá vendo? Aqui eu vou ver se eu consigo pé de cadeira. Pra colocar aqui. Pra não ficar um acabamento legal. Ou outra coisa. E vou e passo a tinta spray pra dar um acabamento legal. Tá vendo? Aqui, ó. E ali, ó, tá? Aqui, ó, tá?